Pessoal, meu nome é Sandro e quero fazer um vídeo aqui e falar do Reduplex, como nós chegamos até ele, eu falo nós no grupo do Facebook, onde muita gente correndo atrás do melhor para emagrecer, muita gente precisando muito, outras demais, nós cansamos de perder dinheiro testando vários produtos na internet. Então esse vídeo aqui, como já falo lá no Facebook, como a gente é unido lá no grupo, vou deixar nesse vídeo a experiência da gente, eu posso falar para você, cuidado com esses suplementos, produtos, promete emagrecimento vendido na internet, mas perdeu muito dinheiro testando aí o chamado produto milagroso e vou falar nesse vídeo para você ter alguns cuidados. Chegamos até esse Reduplex, o Reduplex ele realmente de fato está funcionando com todos nós, mas tem uma ressalva aí que você precisa entender. Primeiro o Reduplex, para a gente chegar até ele, a gente testou vários compostos que te prometia muita coisa, perderam muito peso, muito rápido e eu posso falar que a maioria é tudo mentiroso. ainda mais produtos que você compra aí, você vê anunciado Mercado Livre, vê anunciado Shopping e outros lugares, não compre de jeito nenhum. E segundo lugar, o Reduplex foi o que não prometeu a gente nada de excepcional e justamente o que a gente foi até o final fazendo o tratamento. O que eu posso falar é que a gente perdeu dinheiro, porque todos esses compostos a gente fez o tratamento 3, 4 meses para saber até onde a gente podia confiar, perder peso. Uma pessoa, por exemplo, uma mulher lá do grupo, um homem mais velho, mais novo e quando eu falo do Reduplex é porque eu também tive o benefício, aonde perdi mais de 15kg, mas foi em 3 para 4 meses, então muita gente que promete, muito produto, gente falando aí bobagem, perder 10kg no mês, isso é mentira. Teve gente lá que perdeu um pouco mais, um pouco menos, mas o alerta que eu quero dar aqui é que não é no primeiro frasco, no primeiro mês, pessoas perdem 3kg, 2kg no primeiro mês, um pouquinho mais, menos, segundo, às vezes não perde muito, às vezes vai engatar lá para o terceiro, quarto mês, porque é um tratamento, vai fazendo aquele acúmulo porque o Reduplex é como se ele capturasse gordura localizada, capturasse tudo isso e depois expelisse. Então se a pessoa não faz o tratamento, a gente pode observar lá e também no suporte do site oficial, que é o único lugar onde você tem a proteção dos seus dados, tem aí o direito a reembolso e não gostar do produto, e esse site oficial eu sempre deixo lá no Facebook, vou deixar abaixo também desse vídeo, no site oficial explica e também tem aí o contato, ele vai te explicar, é um tratamento, às vezes você não terminou e não teve tempo de expelir e novamente recolhe como se você não fizesse tratamento, é todo um processo, você resgata aquela gordura e o corpo vai expelir, então tem que ter um tratamento, no site oficial tem os descontos de kit, 3, 4 meses, o que eu quero passar aqui que é o seguinte, funcionou com todos nós, porque a gente fez o tratamento e também estava cansado de jogar dinheiro fora, testar e testamos mais um, então esse mais um que é o Reduplex é o que realmente está funcionando, o que eu quero passar aqui, esses cuidados que eu estou falando e alerta, é que pode não servir para você 100%, pode não resolver o teu carro 100%, lá com a gente resolveu, a gente perdendo 10, 12, 15 quilos, um pouquinho mais, não vai mais do que isso, e como tratamento, então qualquer produto, ainda mais esses suprimentos que não vem de farmácia, como composto Reduplex, a gente tem que ter o pé no chão, fazer o tratamento, então eu não posso passar aqui, dizer que vai ser uma solução, que é isso que aconteceu aquilo, posso passar o que aconteceu com a gente, e passar a importância do site oficial, como eu já falei, então é isso que eu queria passar aqui, tá, como tratamento Reduplex está funcionando com a gente, e tem que ser o site oficial, comprar no link oficial, qual eu vou deixar abaixo do vídeo também, no primeiro comentário, mas faça como tratamento, ok, muito obrigado pela sua presença, um grande abraço, compartilhe também esse vídeo, até mais.